devagar, médio, ah não, esse é o rápido devagar, ó uma das coisas que a gente precisava consertar era isso, o motor é trocar o motor, como é que chama esse negócio aqui? que limpa? palheta, mas era o motor da? motor da palheta, do carro? ah, isso, limpador de para-bril, isso aí, então isso aí precisava mudar o motor, a gente comprou o usado, então tá funcionando, o próximo passo é isso aqui, é, também não tá funcionando o motor, a gente já comprou a peça usada também, esse aqui já tá assim, já veio assim do carro, mas não me preocupo com isso agora, e o outro lado também precisa consertar, então a gente vai levar para o mecânico fazer isso, porque eu acho que a gente não vai conseguir, ah, fora isso, fora os dois vidros, sim, o que mais? só? ah, isso, e daí tem que trocar os pneus porque esses pneus aqui, esses aqui estão bons, né? é os da frente que não estão bons, é o da frente esse aqui é um pneu de inverno, a gente tem um outro jogo de roda que tá mais legal que a gente vai usar só no verão, então esse aqui a gente vai usar assim mesmo no inverno, porque por causa do sal, para derreter a neve, ele corrói bastante então aqui tá, bem carequinha, então eu vou comprar mais uns dois jogos de pneus, mais de inverno mesmo aí ano que vem eu cumpro o jogo completo de verão a última etapa, que eu acho vai se fazer a lataria umas ferrocujinhas e aqui aqui esse lado que eu acho que tá mais ruinzinho que tem já cadê que tem uns furinhos aqui, ou não, não sei então já vai trocar os dois da frente e embaixo, que parece que tem que fazer uma solda ali, não sei também tá um pouco enferruzada e vamos comprar um banco para colocar aqui para poder carregar o o pequeno e eu acho que é isso por enquanto a gente tem que ver ainda o ar condicionado, né? para ver se o que o mecânico vai fazer então acabou? conseguimos super legal vou colocar essa aqui esse aqui é isso que vai guardar essa eu vou colocar de volta aqui não, eu vou levar não vai ficar no sol lá? então então é isso é uma Astrovan 98 ela tá super inteira eu limpei todo o painel lavei é bem bonitinho vou comprar um protetor para colocar aqui os bancos também para a idade ele tá super inteiro os tapetes eu já pus para lavar já estão limpos para a idade também eles estão inteiros eu acho legal isso aqui então é isso ó ó ó Vamos lá.